O Guia Automotivo faz parte do júri do maior prêmio da imprensa automotiva do Brasil, o Top Car TV. Solta as imagens! O prêmio Top Car TV chega à sua 18ª edição. E o Guia Automotivo faz parte de um júri seleto. O Top Car é uma das premiações mais importantes do setor automotivo brasileiro. Neste ano, o evento contará também com o 5º Prêmio Top Car Truck, o 4º Prêmio Top Moto TV e o 7º Fórum Top Car TV, com palestras voltadas às mídias digitais. Os júris dos três prêmios do Top Car TV 2019 são compostos por 47 jornalistas especializados no segmento automotivo, com décadas de experiência. O júri inclui somente profissionais que atuam em televisão ou internet e que produzem matérias em vídeo. Os jornalistas votarão em cinco categorias. Veja quais são. A categoria de homenageado do ano, que é o destaque da premiação, é a única que não é votada. Nas demais categorias, os veículos concorrentes são indicados pelas próprias montadoras. Na primeira fase, os júris escolhem os cinco finalistas de cada categoria. Já na segunda fase, ocorre a votação para a eleição dos vencedores, horas antes da cerimônia de anúncio. Só para dar uma dimensão da importância desse prêmio, os 25 programas de TV que fazem parte do júri têm uma audiência média mensal de 83 milhões de telespectadores no Brasil. Os resultados do prêmio Top Car TV serão revelados em dezembro e você vai conferir tudo aqui no Guia Automotivo. E para finalizar, falando de história, o Top Car TV foi criado em 2002 por Paulo Brandão e Luiz Eduardo Santos. O Top Car TV é reconhecido por executivos e profissionais da imprensa e da indústria automotiva, como um dos maiores prêmios automotivos do país. Tchau, 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 tchau.